Vai, vai! Cadê o chiclete que você tava mastigando? Ah, eu engoli sem querer! Você engoliu? Foi! Não acredito que você engoliu! Por quê? O que que tem? Nunca te falaram que não pode engolir chiclete? Não, por que não pode? Porque se engolir chiclete, vai grudar suas tripas! Não, isso é mentira! É verdade, passou até no jornal! É mentira! É verdade! Não é! O que tá acontecendo aqui? Mãe, eu engoli o chiclete! Agora vai grudar as minhas tripas! Para de ficar contando mentira pro seu irmão! Meu amor, não vai acontecer nada! Mas não é pra ficar engolindo chiclete, viu? Caiu direitinho! Para finalizar, um toquezinho de tomate e tá pronto! O que é isso? Nada que te interessa! Isso é um lanche? É, mas pode tirar os olhos! Me dá um pedaço? Não! Ô mãe! O que tá acontecendo aqui? Mãe, ele tá comendo um lanche e não quer me dar um pedaço! Deixa de ser ruim e divide o lanche com seu irmão! Ah, mãe! Shhh! E sem resungar! E eu não quero voltar aqui de novo! Hum! Ih! Você quer o lanche? Eu quero! Tá bom! Eca! Eu não quero isso mais não! Não! Vamos dividir agora! Eu faço questão! Não! Quero mais não! Hum! Agora eu vou comprar um monte de doce, um monte de salgadinho! Quem te deu tudo isso? Foi a mãe! Divide comigo! Não! É meu! Tudo bem! Eu tenho mais que você! Você só tem um! Eu tenho um monte, ó! Quem te deu tudo isso? Eu tô juntando! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Você quer trocar? Eu quero! Então pega! Toma! Um, dois, três... Mas peraí! O quê? Eu vou ficar com as moedas e você vai ficar com esse aí! Você vai sair perdendo! Pega isso aqui! Tá bom! É o mais justo! Agora eu tenho um monte de dinheiro! Burro! Pega lá a vitamina de morango pra gente beber! Ah, bem lembrado! Eu vou pegar! Pronto! Já peguei! Tá dividido igual! Ah! Eu vou querer conferir! Tá certinho! Pode conferir! Peraí! Peraí! Tá certinho mesmo! Te falei! Vou pegar uma bolacha pra gente! Só tem essa aqui! Deixa que eu pego! Peguei! Vamos tomar logo pra gente voltar a jogar? Vai tomar vitamina com pimenta? Vamos! Vamos tomar! Ele vai tomar vitamina com sal! Eita! Será que eu peguei o copo errado? Ai! Eu peguei o copo errado! Eu acho que essa vitamina tava estragada! Eu tenho certeza que tava! Como os irmãos deveriam ser? O que você tá comendo aí? É torta de frango! Hum! Você quer? Ah! Eu vou querer! Pega aqui! Tem salgadinho, chocolate, bolacha... Pode pegar! Vamos lá! Mas como é? O que você tá comendo? Nada que te interessa! Poxa! Tem um monte de coisa gostosa aí! É! Mas é tudo mesmo! Me dá um pouco? Não! Só um pouquinho, vai! Nossa! Só isso! Você pediu só um pouco e fique satisfeito! Como os irmãos deveriam ser? Oi, irmão! Agora eu posso assistir o meu desenho? Ah! Mas eu ainda não terminei o jogo! Tudo bem! Quando você terminar, eu assisto! Não! Eu vou parar de jogar pra você assistir, tá bom? Não! Não precisa! Pode terminar de jogar! Eu espero! Não! Você quer assistir? Então a gente vai assistir! Porque nós somos irmãos! Não! Melhor! Nós somos melhores amigos! Vem! Mas como é? Desliga isso agora! Porque é minha vez e eu quero assistir desenho! Você vai assistir quando eu quiser! Eu tô jogando! Ah, é? Vai, 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 vai! Quero ver jogar agora! Oh! Me dá esse controle! Não! É minha vez de assistir! Não! Sou eu! Larga! É meu! Eu vou quebrar ele na sua cabeça! Solta! Larga, seu filhote de cruz credo! Larga! Eita! Eita! Ô, mãe! O Tutu quebrou o controle da televisão! Ah! Eu vou te pegar! Como os irmãos deveriam ser? Nossa! Que bolo gostoso! Foi a mãe que fez, né? Foi eu! Sério? Sério? Foi! Você tá mentindo! É sério! Foi eu! Por quê? Porque tá muito bom! Pô! Valeu! Minha mãe faz um bolo gostoso assim! Parabéns! Ah, valeu! Que a mãe não escute isso! Mas como é? Esse bolo tá uma delícia! Sério? Uhum! Tá muito bom! A mãe sabe fazer bolo, viu? Não foi a mãe que fez? Foi quem? Foi eu! Por isso que tá esse gosto muito final! Oxe! Você não tava falando agora que tava bom? Não! Tá horrível! Eu nunca comi um bolo tão ruim! Ah!